Música Eu quero Quem é que gosta do Palacinho Sessão? Não grito Bebê, cadê a mamãe? A mamãe, é, tá tudo por lá de lá E o papai? Elas viam o papai pro menino É Ele está bem curtinho Eu ganhei uns 2 quilos Como é que é? Eu ganhei uns 2 quilos Engordou uns 2 quilos? Oi Você mamou mamãe hoje? Eu mamei E cadê a mamãe? Ele está lá do lado de lá E o papai? Mamãe Vilma Como é que é? Mamãe Vilma Mamãe Vilma? É, e o papai é o papai pro estulim Titi É Ele está patrocinando aqui a festa O papai Titi Ah, do mercado do estulim Ah, do mercado do estulim Isso Eu quero ouvir de novo O grito do pessoal que gostou do Palacinho Sessão Cadê o grito? Rapaz, deu grito pra dar não É, beleza Ó, eu quero contar uma piada Pode? Pode Agora vai conversar a voz Pode? Pode Olha, eu quero agradecer mais uma vez o público presente É E o Alex, o cara que programou tudo isso daqui Cada dia ele vem se profissionalizando pra oferecer pra vocês Cada dia mais emoção E eu vou contar uma piada que é mais ou menos assim Tinha um menininho que ele adorava chupar o dente Chupar o dente Olha o pai dele um dia Ele adorava chupar o dente Ah, bom Não tem aquela pessoa que tem aquele defeito Que não consegue viver sem aquele defeito? Ah É a rotina de dia Olha, aí o pai dele trabalhava com o governador E o pai dele pegou e falou assim Mulher, o governador marcou um jantar aqui em casa E como é que nós vamos fazer com esse menino que só fica chupando o dente? A mãe dele falou assim Ó Só que tem um jeito que nós conseguimos mudar esse jeito dele Acabar com esse defeito Você promete pra ele que você vai dar uma bicicleta Zerinha pra ele de marcha E ele vai parar de chupar o dente Ah, então beleza Você Aí o marido falou pra mulher Então você consegue fazer isso com o menininho Ele falou Eu consigo Então vai lá você Mãe é mãe, né? Você sabe, né? A mãe chegou lá e falou Meu filho, vem cá Eu tenho que falar Vem cá Eu só vou Aí já foi O que você precisa? Ó, mãe Escuta Papai tá falando que vai vir o governador aqui em casa amanhã, verdade? A mãe dele falou É sim E tem uma coisa Você vai prometer pra mamãe que você não vai chupar o dente Tá bom Você vai ganhar uma bicicleta de maçã O menino pula água que ele ia É mesmo, mãe? É Você promete? Promete Quando chegou o governador Tá todo mundo sentado E o menininho Recomecei a encher a boca Chega E a mãe E a mãe De novo E eu vou Tá lembrado Então você não chupa A menina Tá bom Papai A bicicleta que o papai vai dar pra mim Ela vai vir com aquela bobinha aqui Ele chupou Mas quem chupou Ele chupou Ele chupou Quem gostou Bate palmas Eu vou te dar pra mim Eu vou te dar pra mim